Quem tiver, eu vou dar uma olhadinha. E aí eu vou explicando um pouquinho mais, tá bom? Conforme vocês vão vendo o material. E já já eu dou uma olhada aqui nas perguntas que já mandaram. Então, muito bem. Este aqui é o primeiro volume, então, do mundo da alfabetização. Ele vai trabalhar, então, a consciência fonológica, que é essa porta de entrada para a alfabetização. E, então, essas questões de frase, palavra, sílaba, rima, literação. Então, vão ser essas cinco questões da consciência fonológica que a gente vai trabalhar mais formalmente, tá bom? A Claudinha aqui está perguntando uma página por dia. Eu já já vou falar, eu até separei alguns livros aqui para a gente conversar melhor, tá? De como é esse tempo. Não necessariamente tem que ser uma página ou mais páginas, enfim. Mas tem que ser trabalhar todos os dias. Você pode usar outros recursos que eu já já vou comentar com vocês, tá bom? Então, tem aqui um poema para a gente começar, né? Tinha que ter com rimas. Então, a gente vai começar do maior para o menor. A gente vai da frase até a literação de uma palavra, uma letra, desculpa, um grafema, tá bom? Então, a gente vai trabalhar com a criança, né? O que é a frase? Às vezes, a gente pensando assim, é um pouco difícil de a gente explicar e que sabe a criança entender, né? Mas, se a gente falar assim para ela que a frase é uma história bem curtinha, fica fácil dela pegar. Então, por exemplo, o que essa menina está fazendo? Ela está tomando sorvete. Pronto, é uma frase. Ela está tomando sorvete, né? Então, a Bia toma sorvete. É uma frase. E por aí vai. Então, a gente vai trabalhar essa questão da frase, das crianças entenderem o que é a frase e saber falar algumas frases, tá? Então, ela vai olhar a imagem e vai falar alguma frase. A mãe vai ler junto com ela. O que está escrito, né? Caio joga bola. Então, ela vai olhar. Esse aqui está contando uma historinha de quem? Ah, deste último aqui. Então, ela vai relacionar que aquela frase é algo que acontece, né? Então, aqui a continuação dessa mesma maneira de frase. Então, aqui vão ter algumas frases e a criança vai olhar aqui na imagem para encontrar onde é que está acontecendo aquela historinha, né? Que aquela frase está me contando. Então, aqui ela vai formar uma frase. Então, ela vai pegar um dos bonequinhos, vai ligar em um dos verbos. Então, o Arthur come. Agora, ela tem que escolher. Come suco? Não, não combina. Come bola? Também não. Então, come o bolo, né? Então, ela vai montar a frase aqui usando o raciocínio. Aqui é a mesma coisa. Aí, dentro das frases, a gente vai começar a trabalhar a questão de interpretação, tá? Mas de uma maneira bem suave. Então, por exemplo, vai ter a frase. A Carolina leu uma história. Então, a gente pode perguntar. Quem leu a história? E a criança vai ter que se lembrar do nome da criança. No nome que apareceu na frase. A Carolina, né? O que a Carolina fez? Ah, ela leu uma história. Então, a gente vai começar a trabalhar aqui nessa questão, ó. Então, todos esses exercícios para trabalhar dessa maneira. Então, aqui. Só falando de frase. A gente vai para a palavra, tá bom? Como é que você trabalha isso além do material? Você vai pegar histórias. Histórias que você tem na sua casa, né? E você vai olhar. Não necessariamente você precisa contar a história toda, tá? Então, você pode falar assim. O que esse coelho está fazendo? Ah, ele está segurando a cenoura, né? Para onde a raposa está olhando? Ela está olhando para o coelho, né? O que o corvo está segurando? O corvo está segurando um queijo. Se a criança não dá a resposta completa. Ela vai falar. Ele está com queijo, né? Então, você repete isso. Ele está segurando o queijo, tá? Para ele ter esse costume da resposta completa, tá bom? E assim vai. Então, você pode usar livros que tenham... Esses livros que têm pouco texto e bastante imagem são os mais fáceis de você trabalhar essa questão da frase, tá bom? Por exemplo, esses da coleção Estrelinha, que eu já dei algumas dicas, né? Então, por exemplo, o que o mágico fez? Ele tirou a tigela da sacola. Tudo isso é uma frase que a criança é capaz de olhar e fazer a frase, né? O que a Regina está fazendo? Ela está segurando o bolo. Quem está segurando o bolo? A Regina, né? Então, trabalhando ali essa questão que nós vimos agora. Do quem e o quê. Tá bom? Então, a questão da frase, você não precisa necessariamente... Ah, é só essa página ou essa? Você pode trabalhar outras coisas, né? Então, por exemplo, usar objetos, frutos, por exemplo. Então, sorteio o nome. Eu penso o nome de um primo, de um amigo, né? E pego aquela fruta. Então, eu tenho que falar que o Thomas comeu a banana. Então, ele forma a partir dos objetos, enfim. Mas, no livro, é o recurso que as mães já têm à mão e é o mais fácil de trabalhar, né? O que esse pingo está fazendo? Ele está lavando as verduras, né? Então, aqui você já vai trabalhar vocabulário da criança, né? Olha, esse livro aqui é ótimo, né? Do urso esfomeado. O que o rato está fazendo? Ele está carregando a escada. Para que ele está carregando a escada? Para colher o morango, né? O que será que ele quer fazer com o morango? O rato quer comer o morango. Enfim. E por aí vai, tá bom? Então, essa é a questão da frase, que é o primeiro passo. Então, a gente agora vai começar a trabalhar o que a criança pode dividir a frase. Como ela pode dividir a frase. Então, os pedacinhos que compõem a frase são as palavras, né? Então, a gente vai ver aqui essa diferenciação, que não é uma coisa só, né? Que são divididas em bloquinhos. Por isso, eu coloquei meio que um tijolinho, assim, tá? Para eu entender que são bloquinhos, né? Que denominam quais são as palavras. E, então, é essa consciência aqui também, de tamanho de palavra. Então, por exemplo, a criança tem a proporção de que gato é maior do que formiga, né? O animal gato é maior do que o animal formiga. Mas a palavra não. Então, ela tem que treinar o ouvido, não a lembrança da imagem, né? O que é maior? Gato ou formiga. Então, ela vai ter que fazer essa relação. Então, aqui a gente vai estudar essa questão do tamanho das palavras, né? Então, eu coloquei a imagem para ela relacionar, mas ela tem que prestar atenção na palavra, tá bom? Isso tudo, palavras, gente. Vocês vão usar os livros, né? Então, que bicho é esse? Rato. O que que é isso? Morango. Qual palavra será que é maior? Rato ou morango? Entendeu? Então, você vai relacionando esse conteúdo todo à leitura que a criança faz. Isso é muito enriquecedor. Aumenta muito o vocabulário dela e ela vai firmar todo o conhecimento que você está trazendo aqui. Tá bom? Então, aqui também ela vai relacionar agora qual que é, né? Marcar qual que é maior, qual que é menor. Aqui, então, está faltando uma palavra, né? Então, o Juca comeu. Que palavra está faltando? Come meia? Come tinta? Ah, come uma pipoca. Então, ele vai relacionar aqui as palavras dentro do contexto da frase, né? São todas palavras, mas só uma serve. Tenho agora aqui uma palavra estranha, uma palavra que não existe. Qual será que é a palavra correta que entra no lugar dessa palavra estranha que entrou aí? Tá bom? E assim vai. Aqui, a gente vai começar, então, a contar quantas palavras tem as frases. Então, a gente vai juntar uma coisa na outra agora, tá? Então, a mola pula. Tem três palavras, né? Aqui, ele vai contar. Eu tracei, porque agora no começo talvez fique mais fácil na frase. Luiz toma sorvete. Então, são três palavras. Aí, eu uso a mesma frase com algum acréscimo, né? E aí, vai mudar o número de palavras. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Isso. Depois eu volto. Aqui, então, tem o poema da Cecília Meirelles. E aí, cada linha ele vai contar. O chão. Quantas palavras? Duas. O grão. Quantas palavras? Duas. E ele vai ligando. O grão no chão. Quatro palavras. Tá bom? Aqui também. Ele vai identificar agora onde é que tá a palavra na frase. Então, aqui tem a sequência que ele vai ter que achar, tá? Então, a primeira é Maria. Maria ganhou uma boneca. Então, ele pode seguir. Maria ganhou uma boneca. Qual desses que significa Maria? Qual desses bloquinhos? Então, ele vai lá e marca o Maria. Tá bom? Então, ele vai começar a posicionar as palavras. Aqui também, olha, o exemplo. Aqui são as frases. E aqui é onde a criança vai marcar, tá bom? Então, é importante isso. A gente fazer frente e verso que relaciona uma página com a outra, tá? Então, Júlia segura a boneca. Você vai falar junto com ele. Júlia segura a boneca. Onde está a boneca? E ele vai ter que refazer a frase ou se já souber, assina lá. Tá bom? Então, as palavras foi aquilo que eu já falei, né? Que você pode usar também dos livros. Depois dessas palavras, a gente vai entrar em sílabas. Como a gente falou que é muito sonoro, então não é a sílaba do babé, bibobu, né? Então, a gente vai pegar na palavra agora, que a gente tá vindo de uma sequência, né? E a gente vai fazer por palmas. Então, casa. Então, casar. A criança vai bater palma toda vez que ela abrir a boca pra falar. Até a terceira palavra ali, pode ser aquela senhosa com um pouco. Mas, num instante, elas pegam. Que é o movimento da boca, né? Então, vai falar. U-vas. Vai bater no palma. Ra-po-za. Pra ela identificar a separação desses sons, que é da sílaba. Tá bom? Então, você pode usar esse recurso das palmas. Não precisa só olhar, né? Então, batendo a palma, descubra qual dessas crianças tem o nome maior, né? Quem tem mais sílabas? L-O-L-A ou R-A-F-A-L. Ah, é o Rafael. E qual que é o seu nome? Preenche o nome e vê quantas sílabas tem o seu nome. E aí, gente, das sílabas... Aí é brincadeira sem fim, né? Então, você vai pegar qualquer palavra. Vamos na cozinha. Pega lá. Garfo. Quantas sílabas, né? Pera. Você pode usar... Ó, quem tem o recurso ali das... Desses cards... Esses cards são do material de consoantes. Quem já tem, continua usando. Pipoca. Quantas tem? Pipoca. Tem três, né? Você pode usar outros recursos. Vou pegar aqui o giz que é... Que tá na minha mão, né? Então, vamos lá. Quantas sílabas tem panela? Então, vai pegar. Pa-ne-la. Lá. Três. Se ele tiver com dificuldade de só bater a palma e contar ao mesmo tempo, você pode usar um recurso físico que ajuda, tá? A marcar a separação. Aqui tem um começo de um poeminha também. E aí, ele fala do arco-íris. Então, eu já usei. Cada cor do arco-íris tem uma... Né? Cada um tem uma cor. Então, eu dou os nomes e aí ele vai ter que identificar quantas sílabas tem cada uma das cores. Aqui, ó. Vão contar. Aqui, vão contar e vão circular os que têm uma sílaba só. Aqui, contar todos e circular os que têm duas. Conta todo círculo que tem três. Conta todo círculo que tem quatro sílabas. Aqui também tem uma poesia de novo, né? Então, ele pode pintar e tudo mais. E aí, as palavras em destaque aqui, gente, eu relacionei aqui também. Vai agora... Agora não tem onde marcar, né? Então, ele vai pensando. Então, flor. Ah, tem uma só. Só abrir uma vez, né? Borboleta. Então, pode usar algum recurso físico. Ou bater as palmas, enfim. Mas descobrir quantas sílabas têm. Aqui, ele vai fazer atividade de escuta. Então, vai ser assim. Você vai falar pra ele bem devagar. Tar-ta-ru-ga. E ele, na cabeça dele, vai juntar. Que é tar-ta-ru-ga. E ele vai pintar, então, o correspondente. Tá bom? Então, a ideia é que fale bem pausadamente as sílabas. Pra ficarem em destaque. E, então, ele vai juntar tudo. Né? Então, aqui, você vai falar pausadamente. XI-CA-RÁ. E aí, ele vai ter que procurar qual que é o correspondente. Aqui também tem... Pra cada um desses, ele vai ter que encontrar dois. Então, abacate e borboleta. Então, você vai falar pausadamente. E aí, ele vai ter que recircular os dois. Tá bom? Aqui, ele já vai achar qual que é a sílaba que tá pedindo. Então, por exemplo, aqui na pipa. Né? Pi-pa. Pi-pa. Pode usar o dedinho e tudo mais. Onde é que está a sílaba pi? Então, ele vai lembrar que pi veio primeiro, né? Então, é a primeira. Né? Lu-va. Onde está o vá? Aí, ele vai marcar. Tá bom? Pra ele ter noção da sequência das sílabas. Então, aqui vai pedir também pra assinar lá. Primeira, segunda, terceira, quarta de sílaba. Aqui é aquele mesmo exercício de antes, mas agora, ó. Separado em duas partes. Então, separou a palavra no meio. Então, canetinha. O que que é que eu falei? Pede até pra ele repetir. Isso é até legal. Fala comigo. Canetinha. 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 Ah, circula a canetinha. Ok? Então, isso aqui é pra trabalhar a manipulação da palavra usando as sílabas. rimas. Que é na sequência. Então, agora que a gente dividiu as sílabas, a gente vai trabalhar com a última parte do som, né? Que é aquela parte sonora que combina com a outra, né? Então, gato e pato combinam, né? Então, tem o mesmo som final. Vamos ver os outros. Pão. Coração. É interessante que até que a criança entenda o conceito de rima, você dê bastante ênfase na hora da fala. Pão. Coração. Pra que ela veja que o som é igual. Banana. Cabana. Combinou? Combinou. Então, são rimas. Né? Então, aqui ele vai... Vamos ver as palavras. E assina lá. Combinou ou não combinou? Né? Então, mamadeira. Cadeira. Combinou. Então, circula. Tá bom? Aqui, mesma coisa. Ah, não. Aqui tem duas figuras, mas uma delas não rima. Então, tem que achar só a figura que rima. Então, tudo aqui você tá expondo a criança ao som e essa percepção do som final. Tá bom? Aqui, qual que eu coloquei? Ah, do copo plástico. Não tô com o copo, mas eu vou fazer com a cola. Tá? Então, é uma atividade oral. Então, você vai lá. Que palavra é essa? É o sol. Olha o som do sol. Sol. Tudo aqui terminar com esse ol, rima. Então, toda vez que eu ouvi uma rima, vira o copo. Tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Anzol. Rimou. Caracol. Rimou. Banana. Ah, não. Rimou. Lençol. Rimou. E assim vai, tá bom? Então, atividade oral. Aqui, ele vai começar a identificar agora o que não rima, né? Então, até então, o que rima, o que rima, o que rima. Agora, qual desses que não rima? Então, três combinam. Um não. Tá bom? Eu tive o cuidado, gente, de colocar do lado, cadê o zoom? Aqui, o foco. Quais são as palavras, tá bom? Que pode ser que fique na dúvida alguma e não pode ter dúvida, tá bom? Porque a gente tá trabalhando o aspecto da linguagem. Então, eu coloquei pra eles todos o que são cada desenho, tá bom? Pra todo mundo tá no mesmo entendimento aí das figuras. Aqui, ele vai começar a fazer a rima, né? Que é uma palavra que está dentro da frase. Então, a gente vai amarrando o negócio no outro aqui, né? Encontrei um rato dentro do sapato que rima ou do chapéu que não rima. Então, ele tem que achar qual que vai rimar, tá bom? Então, por aqui tem todas essas frases. Aí, aqui tem um limerique. Eu já falei disso um tempo atrás, é isso? Você perdeu, dá uma procurada aqui, que é um limerique. E aqui é o tico que come tudo, né? O limerique. Então, ele só vai comer agora o que rima com requeijão. Então, agora ele vai ter que procurar tudo o que termina com âm, né? E circular as figuras. Aqui também, outra vez. Aqui eu tô falando pra bater as palmas quando rima e bate o pé se não rimar, tá? Então, eu troquei um pouco o exercício, mas é a mesma questão ali do que eu fiz com a cola, que é o copo. Aqui lá no final tem os anexos, tá? Então, você vai recortar, tá ali o anexo 1. Você recorta essas figuras e a criança vai ter que colar aonde rima. Então, ela vai pegar lá a folha. Onde é que vem? Presente, meia, brigadeiro, bolha. Ah, rimou com bolha. Então, ela vai colar ali. Você troca. Quem gosta desse livro? Tem aqui um trechinho dele, né? Você troca. Ah, não. Esse eu não confundo. Depois eu mostro outro. Então, aqui a gente vai convidar a criança pra tentar fazer uma rima, tá bom? Mas é aquela coisa que eu falei. Pode ser difícil fazer. Primeiro, ela precisa ouvir, compreender a rima, identificar a rima, ter repertório de rima. Pra então, ela conseguir formar rimas, tá bom? Mas aqui é uma tentativa pra gente explorar. Então, aqui tem aqui as palavras em destaque e eu coloquei aqui as imagens relacionadas ao poema, tá? E aí vai relacionar os que rima. Então, aqui o tamanduá, que foi na feira, queria um formigueiro, mas só achou o verdureiro, o pasteleiro, o bananeiro. Então, tudo termina com eiro, né? Então, aqui a criança vai desenhar qual é o bicho que ele queria comer, que termina com... Que rima com barriga, que ele queria encher a barriga, né? Ah, é formiga. E aí, ele vai identificando. O verdureiro. O que o verdureiro vende? Ah, verdura. O pasteleiro vende o quê? Ah, o pastel. E aí vai. E sobra o sorvete. Quem é que vende o sorvete? Aí ele vai ter que... E termina com eiro. Ah, é o sorveteiro, né? Pra fazer essa reflexão. Aqui, ele vai identificar o que tem nessa cozinha que termina com eira. E depois vai procurar na internet ou recortar, no papel que a mãe preparar, três alimentos pra gente guardar aqui que terminem com um. Tá bom? E outra, voltando. Trabalhar rima, leitura de poesia. Chame atenção, né? Use a entonação da voz pra falar da rima, né? Então, olha, janela, da bela, arabela. Olha, tudo rimou, né? Então, você chama atenção pra rima. Que palavra que rima nisso que eu vou ler agora, tá bom? E você incentiva dessa maneira. A literação, a gente já trabalhou bastante, vai trabalhar um pouco mais e um pouquinho diferente agora, tá? A literação, pra quem não sabe, é quando o começo da palavra combina, né? Então, pode ser, nesse primeiro momento, a sílaba inicial, que a gente já trabalhou sílaba. E depois a gente vai ver que é o fone inicial, que a gente já tem bastante repertório também, quem já veio das apostilas de vogal e de consoantes, tá bom? Então, diga as palavras abaixo e perceba o som das sílabas inicial. Então, pipoca, pimenta. Começou igual. Então, vamos ver se isso aqui, boneca, né? E assim ele vai trabalhar com a sílaba inicial, tá? Vai marcar qual começa com a mesma sílaba, vai achar qual desses dois que combina. Tem a sílaba inicial igual, tá? Aqui tem uma sílaba, então tem que começar com NÁ. Navil, boia, nadar, nariz. Tudo que é NÁ, ele vai circular. Algumas tem mais, outras tem menos. Aqui tem uma, um dominó. Então, aqui no fundo você vai lá recortar as pecinhas do dominó. Não vai cortar no meio, hein, gente? Pecinha de dominó. Coloquei ali o lembrete. E aí ele vai ter que achar dentre as peças que ele recortou, qual que vai entrar aqui. Só uma dá certo. Que é da banana. Então, tem que começar com BÁ. Aqui vai ter outra figura. Então, a próxima tem que combinar com o que ele colou aqui, tá bom? E por aí vai. Aqui ele vai conectar quais tem o mesmo som silábico inicial. Lembrando que a gente está trabalhando a consoante e a vogal, tá bom? Aqui, qual não tem o mesmo som silábico. Então, inclusive, são os três com a letra L. Os três com a letra, a mesma letra. Mas o som não é igual. Porque livro, limão, laranja. Então, tem que achar qual é o diferente. Mais um poema. Então, toda vez que falar MÁ, tem que trocar de lugar o lápis. Tem que mover. Um macaco tão maluco mete medo no MÁ-tuto. Então, toda vez que ele ouvir o MÁ no começo da palavra, ele precisa mover. E pintar com uma cor que começa com MÁ. Qual será que é? Aqui mais um jogo daquele de escuta. E, por fim, a literação com fonema inicial. Então, aqui a gente viu a literação com a primeira sílaba. E aqui é só com a consoante, a primeira, tá? Como ele já trabalha bastante os vogais, eu foquei mais nas consoantes. Mas, no decorrer da apostila, vai voltar a ter vogal, tá bom? Então, carne, cogumelo. Os dois começam com C, carne, C, cogumelo. Então, eles têm o mesmo sonzinho inicial. Então, a gente vai chamar a atenção. Caio comeu caju. Todos começam com o C, tá bom? E aí, ele vai marcando ali, se é ou não é. Qual pinta qual que é o correto, qual que tem o mesmo som. O que o Tonico está comendo? Começa com MÁ. Ah, é um macarrão. O que mais que começa com MÁ aqui? Aqui, ele vai pensar em algo que começa com essa letra e vai desenhar. Então, ele vai identificar pirulito. Começa com o quê? P, P. Então, o que mais? Começa com esse som de P e vai desenhar, tá bom? E aqui, essa atividade também está lá nos anexos. Você vai recortar e vai deixar que ele, que a criança, organize. Então, cada prateleira só pode ter um som, né? E aí, ele vai organizar e depois colar. Faça um tracinho aqui no quadro. Toda vez que você ouvir uma palavra que começa com P, né? Olha quantos são, né? Então, Pedro, Pereira, Pinto, pobre, pintor português. E vai fazendo os tracinhos, tá bom? Qual é a cor que está no pincel do Pedro? É o preto. Muito bem. De aliteração, é um pouco mais difícil. Então, rimas tem muito. Todas as poesias, né? Cantigas tem muita rima. Tem aqui um livro que é de canções e parlendas. Tem bastante. Muito legal trabalhar parlendas. De aliteração, é um pouquinho mais difícil, mas a gente consegue achar. Então, aquele, por exemplo, do P, foi desse livro aqui. Palavras, muitas palavras. Então, ele tem esse cuidado de colocar bastante palavras com aquela letra, tá bom? Então, aqui é legal para trabalhar com a criança. Esse aqui, o que se vê no ABC também. Por exemplo, criança criativa cria coisas que não se acredita. Caso que criança conta, cria asas e faz voar. Então, um poeminha que tem bastante palavras com aquela letra no começo, tá bom? Aqui também, de aliteração. Esse aqui tem bastante, festa das letras. E tem essa coleção aqui, que é para trabalhar rima e aliteração. Então, cada livro tem cinco histórias. Tem aqui algumas sugestões e tudo mais. E aí, ó, Conrado é um coelho que pula. Então, ele tem muitas aliterações, tá? Você vê que as palavras se repetem muito com o mesmo som inicial. Ok? Então, é uma dica. Esse aqui é da Booktoy. Deixa eu ver. Aqui, Booktoy. Eu comprei online. É uma coleção nova. Acabou de sair aqui para trabalhar rima e aliteração. Céus, que live enorme. 50 pessoas acompanhando. Que legal. Bom, gente. Perguntas. O que vocês acharam? Vou dar uma olhada aqui atrás para ver. Eu sei que vocês andaram conversando aí. Um já ajudou o outro. Se faltou pergunta, eu posso responder agora. Da idade, eu coloquei para cinco anos. Mas é aquela coisa que eu sempre falo, né? Essa questão da idade, ela é muito relativa. Principalmente no homeschooling. Quando você vai falar em questão de escola, as crianças já são classificadas pela faixa etária. Então, você precisa colocar uma referência ali. Então, eu coloquei para cinco anos. Pode ser que seja antes, né? Pode ser um pouquinho depois. Mas lembra daquela pesquisa que a gente comentou lá. Que a janela de desenvolvimento cerebral com essas questões começa ali nessa faixa dos cinco aos sete anos. Por isso que a gente precisa alfabetizar logo, né? Ah, eu começo a apresentar letra com seis. Você já está no final da janela, né? Então, tem toda essa questão toda. Deixa eu ver. Você também fez o curso de alfabetização? Ou só o de pré? Eu fiz os dois. De alfabetização e de pré. É do Nadalim. Dani, já está no final. Já mostrei tudo. Agora, só vou tirar dúvida. Se acabar a sua bateria aí. Pode ficar tranquila. Posso postar os livros nos stories? Sim. Vou postar no fit. Que aí fica mais fácil. Depois, quem chegar, eu posso colocar lá. Ou vou fazer uma postagem no blog. Talvez seja até melhor. Que aí eu já separo. Para trabalhar a frase dessa maneira. Vou colocar por escrito todas as dicas que eu dei agora. Tá bom? Olha lá. Por Montessori, o período sensível da linguagem começa aos três. Exatamente. E está correto. O meu material de vogais, por exemplo, eu recomendo para três anos. Comecei com três com o Arthur. O Arthur já acabou de consoantes lendo. Porque já acertou ali na cabecinha dele. Que se juntar o som, já vai formar uma palavra. Então, ele já está começando a ler. Mas precisa trabalhar toda essa questão. Deixa eu ver. Tem mais perguntas? Deixa eu ver se faltou. Vou salvar a live. Então, um pedindo para salvar. A mãe está perguntando se essa postura tem para adulto. Ai, Céu. É essa mesmo. Se quiser, faz uma cópia extra. Deixa eu ver. Muito bem. Então, com meses de idade, somente leitura em voz alta e conversar com o bebê, né? Sim. Muita leitura. Expõe a ele a leitura. A conversar com ele. Tem um vídeo, inclusive, que ele fala, né? Como você desenvolver a linguagem. É você falar. A criança não fala ainda, né? Ele está ali no bebê conforto te olhando. Então, você fala. Agora, eu vou fazer um café. Para fazer o café, a gente põe o pó. Põe a água para ferver. E você vai vocalizando, né? Mas é isso mesmo. Sempre a gente começa na leitura. E vai na leitura até o fim, né? Vai arrastando. Então, é isso, gente. A apostila já está disponível no blog. Tá? Então, entra lá. Familiadetrigo.com.br Clica lá em loja. Aí, já está lá na frente em lançamentos. Tá bom? Já está disponível esse material. Lembrando que, provavelmente, eu tinha dado certeza, mas eu estou na provavelmente agora, tá? Esse material vai ser acoplado depois ao restante do conteúdo, né? Então, esse aqui é o primeiro volume de alfabetização. Depois, a gente vai entrar em todas aquelas questões de todos os sons, trabalhar todas as leituras e tudo mais. Com o objetivo de alfabetizar. De terminar o livro lendo. Tá bom? Quantos livros na sequência? Eu acredito que mais dois. Eu acredito que serão três volumes. Mas, eu vou tendo ideias no meio do caminho. O negócio vai ficando grande. Aí, eu tenho que cortar, dividir, né? Mas, aí, os outros provavelmente eu vou disponibilizar todos juntos, né? No pacote. Então, enquanto vocês vão fazendo esse, eu vou terminando o restante. Tá bom? Melhor terminar de vogais e de consoantes primeiro? Isso é uma pergunta que já vem me fazendo. Preciso fazer antes só de consoantes e vogais? Se a criança já está na idade e ela não fez, ela vai conseguir acompanhar por esse material. Até porque agora a gente vai ver tudo. Mas, a criança que já fez vogais e consoantes, ela vai ter mais repertório de aliteração, por exemplo. Ela vai estar treinadíssima de identificar qual que é o som inicial. Porque ela trabalhou muitos exercícios para cada uma das letras. Então, tem essa vantagem, né? De você fazer o percurso mais longo. Mas, se for direto para essa, por conta da idade, já é possível também. Então, por exemplo, nas vogais a gente trabalhou A, E, I ou A, U, né? As orais. Vogais orais, que tem o som aberto, né? Agora a gente vai começar A, A, U, E, E, né? E por aí vai. E dos consoantes também vai ter mais de um som. Então, vai ficando mais complexo, né? Então, se ela já tem o mais simples e o estruturado, fica mais fácil. Porque ela tem que adicionar um som agora, né? Não começar do zero. Mas dá, dá sim para começar. Vai entrar a questão do assento. Até porque a gente vai trabalhar as orais e nasais também, né? Então, algumas vão exigir, né? Vovó, vovô, né? E por aí vai. Vai entrar também. Não corta, não, o excesso de ideia. Só faz o quarto volume. Pois é. Essa postilamenta, eu tinha falado para o meu marido. Acabei, não vou mexer mais, né? Levantei de manhã, assim, botando mais um exercício que eu pensei. Enfim. Quanto tempo médio levaria para aplicar a postila? Toda, essa primeira. A Vivi está perguntando. Eu não sei. Depende muito da dinâmica da criança e tudo mais. O que eu sempre recomendo é que você estruture bem. Então, se a criança não pegou ainda o que é uma frase, né? Você está fazendo atividade ali no livro, né? Perguntando. E não está acontecendo. Então, gaste mais tempo naquilo antes de fazer. Agora, a gente vai para as menores partes que são as palavras. Aí, pode ser que banane um pouco mais. Então, não adianta ir mais rápido, né? Ou manter um ritmo. Às vezes, a gente tem que ficar mais tempo no assunto. Então, varia muito. Então, não sei te dizer quanto tempo. Vão ter os encontros consonantais também. A Tati está perguntando. Se eu comprar essa sozinha agora, consigo comprar as outras separadas depois? Se eu juntar mesmo, que eu acho que eu vou juntar tudo, eu vou dar o desconto para quem comprou. Proporcional, tá bom? Então, ela vai custar TAMX, a apostila completa, todos os volumes. Então, quem já pagou essa, você vai ter o mesmo valor que você já pagou de desconto, tá bom? Aí, eu vou mandar por e-mail. Eu vou filtrar lá quem foi que comprou. E aí, você recebe seu cupom com desconto, tá bom? Pode ficar tranquila. O que mais que eu tinha perguntado? Eu tinha visto. O mapa, meu famoso. Esse vai entrar na lista das indicações FT ali também. Que é do Calunga, esse aqui. É mapa retrô, se eu não me engano. Tá? Ele é autoadesivo. Então, eu só tiro aqui um pontinho e colo na parede. Custa uns 30 e poucos reais. Comprei na Calunga. Pelo site tem também. Tá bom? Só pra dizer mais uma vez que o seu trabalho é lindo. Ah, muito obrigada. Eu fico muito feliz que vocês gostem. Eu comecei fazendo pros meus. A responsabilidade aumentou. Porque são os meus que eu vou fazer o melhor que eu puder, com certeza. Mas são de outras pessoas também. Que são queridas pra mim, né? Que me acompanham aqui. Que a gente troca tanta coisa. Né? Então, é um esforço. Mas eu fico muito feliz que vocês gostem. Tá bom? Proposta das outras apostilas. O que será? Não entendi. Mas, ok, gente. Vamos lá. Porque daqui a pouco o Instagram vai me cortar aqui. Que essa live vai ficar com mais de uma hora. Vai ficar com quase uma hora. Tá bom? Muito obrigada pela companhia. É tão gostoso quando tem gente falando comigo. Obrigada, Kelly. Você é uma querida. Preciso não marcar o café. Vou postar os livros. Vou postar, vou postar, vou postar. Já me jogaram alguns lembretos aqui. Tá bom? Obrigada por tudo, viu? Um beijo pra vocês. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.